Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. O livro de hoje é bem conhecido no Brasil. Acredito que muitos de vocês devem ter em casa. Se não tiverem, eu super recomendo. Ele é um livro muito pedido aqui também no podcast. Se chama Léo e a Baleia, escrito e ilustrado por Ben Davis, traduzido por Marília Garcia e publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. Quem apresenta o episódio de hoje são dois irmãos, o Matheus e a Gabi, que me mandaram um áudio maravilhoso. Meninos, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Ei, Denise! Eu chamo Gabriela, tenho três anos, eu moro em Belo Horizonte. Ei, Denise! Eu chamo Matheus, tenho seis anos, eu moro em Belo Horizonte. E o livro que a gente vai apresentar é... Léo e a Baleia! Léo morava com o pai e seis gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu... Um filhote de baleia encalhado na areia! Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Então, ele colocou ela em sua banheira e contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. A noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. O pai de Léo entrou no banheiro e viu a baleia na banheira. Mas ele não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar. E por isso eles precisavam levá-la de volta. Léo entendeu que era melhor assim. Mas achou muito difícil se despedir. Mas ele ficou feliz de seu pai estar ali, ao seu lado. Léo sempre se lembrava da baleia. Ele esperava um dia encontrar sua amiga outra vez. E aí, gostaram da história? Esse livro se chama Léo e a Baleia. Escrito e ilustrado por Benji Davis. Traduzido por Marília Garcia. Publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. É um livro lindo. As ilustrações são maravilhosas. Eu super recomendo vocês terem em casa. Aliás, os livros do Benji são ótimos. A gente tem vários aqui em casa. Eu já gravei alguns no podcast. Se eu não me engano, eu já gravei o Na Colina. Já gravei o da Nina. E eu já gravei o da Ilha do Vovô. Procurem pelo nome no podcast que vocês encontram. Quem encerra o episódio de hoje são duas irmãs também. A Lavinia e a Diana. Que me mandaram um áudio perfeito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme. Contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi pessoal, meu nome é Lavinia, tenho 5 anos. E sou a Diana, tenho 3 anos. Nós somos irmãs e moramos em Belém. Hoje eu adoro e dizemos que eu trouxe a história lá na baleia. Beijo, eu amei essas histórias. Tchau.